Fala, cambada do céu! Tudo bem com vocês? Olha nós de novo aqui, Luzito! É nóis! Nosso primeiro review de 2021! Primeiro disco que a gente vai falar desse ano, que já tem alguns lançamentos bons, né? E esse já é um grande destaque já, cara. Sim, 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 sim e muito sim. Cara, olha, esse janeiro tá melhor do que eu imaginava, hein, cara? Pô, com certeza. Eu direto, todo dia fico fuçando, assim, algumas descobertas e tem bastante disco já. Tem bastante disco, eu também tô gostando de muitas coisas que tá saindo esse mês, mas esse definitivamente já é, acho que, um highlight não só de janeiro, mas eu vou falar uma parada, capaz de ser um disco lembrado até o final do ano, cara. Ah, sim, com certeza. Pelo que a gente vai falar aqui mais à frente, né? Ele é meio surpreendente em alguns aspectos, né? Essa é uma boa pegada, muito surpreendente. Vamos falar, então, do Welfare Jazz, o segundo disco de inéditas do Viagra Boys. Cara, banda que eu só conhecia de nome, porque eu achava um nome curioso, nunca tinha ouvido o primeiro disco deles de 2018, Street Worms. Por mais que eu já tivesse ouvido falar que era um punk muito decente e tudo, mas eu nem sabia como é que era a característica da banda, exatamente. E aí, quando eu fui ouvir esse disco e depois ler as coisas, foi meio pego realmente de surpresa e de sopetão, né? Que você fala assim, caraca, mano, que parada diferente, assim. É o tipo de coisa que, principalmente agora a gente vê no fenômeno de muitas bandas nascendo e bandas ótimas de pós-punk atualmente, assim. Mas pra frente a gente vai até falar de outra, que também lançou disco esse mês. Mas só que é muito interessante como a gente tá tendo boas bandas e elas conseguindo se diferenciar. Mas o Viagra Boys, nesse disco, ele se diferencia muito das outras. Ele faz uma parada muito particular deles e talvez dando até algumas pitadas de algumas coisas que não é muito normal ver no gênero, né? Com certeza. Contendo mais nessa questão do post-punk, a gente tem uma imagem recente atual desse gênero, algo mais dark, né? Algo mais reflexivo, assim. Algo, não que não seja divertido, mas que não tem meio que essa preocupação de uma forma tão fácil de se perceber. E isso no som do Viagra Boys, cara, é uma das principais características deles, tá ligado? De cara, né? Apesar que eles surpreendem, a mistura, eles são bastante divertidos, né? Porque é isso que você tá falando, é interessante. Eles mantêm os assuntos, digamos, mais sérios. Eles falam de relacionamentos, eles falam sobre questões de, sei lá, de... Exatamente, de vícios em vários aspectos. Eles vão destrinchando assuntos que são relevantes. Só que o ponto é que o jeito que eles fazem isso é muito divertido. Não só propriamente na pegada sonora, mas até em algumas letras, ideias de músicas. Por exemplo, pra mim, uma das melhores músicas do disco é a Secret Canine Agent, que é a história do cachorro. Sim. E, cara, é muito louco, porque é um bagulho extremamente surtado, assim, de... Ao mesmo tempo que é muito estiloso, é muito surtado. Você tem, sei lá, os entrelaços da guitarra com uma das características que foi o que me pegou de sopetão, que é um punk misturado com jazz e sax muito forte, assim. Você fala assim, cara, que isso? E aí, o som meio alienígena, a bateria, o baixo pulsante pra caralho. Mano, é, tipo, muito louco, numa faixa que é muito rápida. Que é um minuto e quarenta e cinco, assim, que você fica, tipo, cara, o que é isso que eu tô ouvindo? Sendo que ela tá mais no final do trabalho. Só que ele é muito variável. E aí, até pra não fugir muito disso, cara, a parada de botar o sax e botar esses elementos jazziscos de várias vertentes diferentes no som deles é muito foda. Isso foi uma parada que me deixou realmente, assim, tipo, cara, mano, comprei esse disco. Comprei fácil. Sim, isso é muito bem colocado porque não só pela questão da gente não ver muito no post-punk, a questão de sax e tal. Deve até ter bastante bandas, assim, que utilizam mais, em questão de mainstream e em questão das bandas recentes que a gente tá vendo, a gente não viu, né? Mas eles conseguem fazer isso não só como um artifício. É algo mesmo integral, né? Na sonoridade do disco. E é aquilo. Apesar de ter um ar sofisticado, também contribui pra esse ar meio bizarro, né? Eu acho que é essa que é a parada. Porque, de vez em quando, você até sente que eles estão tentando construir uma parada mais... O jazz que eles caem mais, eu acho que é o jazz mais dos anos 70, 80, que ele tem... Exatamente. Que ele é um fusion, mas às vezes parece que ele vai puxar pra um eletrônico e tem uma coisa de free jazz em alguns momentos ali, sacou? Então você vai vendo uma certa apiração nisso. Mas tem aquela coisa da técnica, que não é uma coisa jogada e tudo. Só que aí, como o free jazz e o fusion, eles nos anos 70, eles eram muito... Mano, tinha bandas que faziam que a parada era muito drogada, a parada era muito distópica, assim, era muito... A loucura imperava no som que tava sendo construído. A ideia era ser o mais quebrado, maluco, doido que eles pudessem, sabe? Fora da caixinha. Arrebentar convenções. E pra mim, eles fazem isso a todo momento. Por mais que você falasse uma parada interessante, que é o negócio de falar do... Pode haver bandas que usam saxismo no post-punk, mas ao mesmo tempo a gente não vê tanto no mainstream. E esse disco, por mais que seja um disco bem... Quase experimentar em alguns momentos, ele também dialoga com muita coisa que vão falar assim, cara, isso é radiofônico. Ou isso aqui, tipo, é vendável pra caralho dentro do aspecto que eles estão fazendo. A abertura, pra mim, a Ant Nice, pesadona, assim, eu acho isso, porque ela me parece meio que um resquício do pós... Ele é como se fosse um resquício do Britpop, ou seja, ele parece um pós-Britpop, assim. O pós-punk em si, ele tem um groveado meio aquele... Exatamente. Do livro... Ele é mais mecânico, né? Ele é mais marcador. Isso. E aqui não. Aqui é um groveado que o negócio... Ele é dançante, mas ele é anárquico ao mesmo tempo. Anárquico e sujo e podreira. E aí você vai vendo as músicas se destrincharem pra vários lados. Tem hora que parece um Queen of the Stone Age com... Sei lá, com Elvis, sei lá, que é naquela tolte. Na tolte, exatamente. Tem uma parada meio... O vocal, né? Bem no que a Bíblia o vocal. O groveado, nessa música, por exemplo, ele cai pra uma parada mais quase faroeste. Meio poereta, assim. A Into the Sun é uma música que parece uma versão do King Crew, que eles estão fazendo. Só que, ao mesmo tempo, tem um aspecto solar. Principalmente quando chega no refrão, como se alguém tivesse coberto com lodo, tentando sair desse lodo, que o King Crew, pra mim, não tem muito disso. Sabe? E aí, ao longo do disco, vai tendo mais. Mas, assim, eu gosto dele por inteiro. Bizarramente por inteiro, assim. Eu acho que ele é muito variável. Ele funciona... Ele funciona muito bem. Todas as... Os meandros que eles caminham. Mas, cara, os singles, eles são foda pra caralho. E aí, eles também, eles se destacam, assim, num nível muito foda. E, no caso, é a Creatures e a Girls and Boys. Você tem, sei lá, a Girls and Boys, que, sei lá, eu consigo ver muito de um caceibe misturado com cake, por causa do jeito que o sax é tocado. Ao mesmo tempo que os vocais, assim, e a... A... O ímpere dos instrumentos parece idols, por exemplo. Até outros momentos do disco parece também. Por mais que eu acho que o vocalista, ele tem um vocal muito particular, de que ele é rouco, ele é meio... Mas, ele é mais bêbado do que propriamente próximo do que é o post-punk tradicional. Exatamente. Ele cairia um pouco mais do que o que faz. Mas, ele não é totalmente fechadão, assim. Ele ainda tem uma coisa mais despojada no jeito de fazer. Parece que não se lembra tanto a sério, né? Que é o que a gente tá falando, até a questão das letras, da sonoridade. Eles, em todo momento, há várias horas, eles foram querendo passar, realmente, essa sonoridade, essa ideia de que é uma... Eles falando coisas sérias, mas, tipo, mano, cara, vamos dar de ombro pra essa porra e vamos seguir em frente e vamos, pô, não vamos esquentar a cabeça demais. A vida já é zoada, fudida demais. O próprio nome do disco fala um pouco disso, né, cara? Sim, pode ter aí, entrando nessa questão de conceito de mood que o álbum passa, com o título, o Elfrair Jazz é tipo isso, né, mano? Um jazz de bem-estar. Só que é meio irônico porque é meio que uma distorção desse jazz de bem-estar, tá ligado? Com a adição do dance punk, de elementos eletrônicos. Folk, cara. Folk e country. As músicas finais, você parece que você tá vendo folk e country total ali, cara. Aquele bluegrass, né, bem... Total, total. Veio snow, né? Sim, sim. E aí, só, tipo, o outro highlight, que é justamente o lado eletrônico, que a gente não falou muito, mas acho que é o que mais sobressai, que é, cara, você tem ali uma música que ela consegue transitar muito bem entre New Order, o Alice in the South System, The Past Mode, mas parece exatamente isso que eu ia falar. Parece essas referências sonoras dentro da estética do Gorilas, cara. É porque, se a gente parar pra pensar, a gente tava falando tanto nesses últimos anos de revival, de post-punk, vai ver, eles tão iniciando aí o revival do dance punk mesmo, tá ligado? Aí a gente vai ver uma galera revissando mais talking heads... Isso que eu ia falar, que é meio a interseção de uma coisa pra outra, que vai pro new wave, fica meio entre um e o outro, né, cara? Sim, com certeza. E até o uso de sax era uma coisa que tinha muito no new wave, por exemplo, e o dance punk, se a gente pensar, o talk heads usava volta e meia alguns elementos assim. Aham, o próprio Alice in the South System também, né? Totalmente, totalmente, que é um troço totalmente já mais modernoso, que traz aquelas influências de... daquela cena francesa, europeia ali, de discoteca, né? Então, tipo, cara, assim, de verdade, esse disco aqui, eu estava curioso pra ouvi-lo, mas o final da audição não só foi plenamente satisfatória, mas foi uma parada assim de ficar uou, mano, que disco! E aí até nisso eu já vou entrando aqui na minha nota. Cara, não sei se é exagero por agora, pela empolgação, mas como acontece algumas vezes, mas ainda assim, como eu tenho, pelo que eu vi, pelas coisas que a gente tem ouvido nos últimos anos, até em comparação com discos de pós-punk do ano passado, cara, eu achei esse disco aqui, eu achei ele muito, é, ele parece que, e parece que os caras da banda têm essa noção de que esse disco foi muito bom, muito competente, exatamente, cara. Você, eu aposto com você, quando voltar os festivais, a gente vai ver eles vindo um pro Lola, ou pro Balaclava, ou, a gente vai vir pra um deles, exatamente, vai aparecer, vai aparecer. Então, cara, eu vou dar 5 de 5 pra esse disco aqui. Já nas minhas considerações finais também, uma coisa que é legal de citar, acho que a gente esqueceu, mas é bem legal de citar, é que eles são da Suécia, né? De Estocolmo, e essa pegada aí já é meio que característica das bandas de lá, né? Se a gente pensar no The Hives, que era uma banda mais de indie rock dos anos 2000, mas também tinha bastante essa questão da pegada dance-punk meio irônica, e eu acho que eles resgatam isso também de alguma maneira. E é bem isso, eu acho que consegue sintetizar aquilo que a gente já tava gostando de ver no post-punk, só que com uma outra faceta, né, cara? De um jeito que demonstra mais possibilidades. Gostei bastante também, me surpreendi bastante. Não acho tão perfeito assim, mas ele é um disco que, acho que ao decorrer do ano, quando eu for escutando ele mais ainda, eu vou, não sei, eu vou mudar minha opinião, talvez. Eu não me vejo desgostando desse disco depois. Agora, minha nota é 4 de 5. Calabado, olha só, foi isso, foi o programinha, não esquece de curtir, de compartilhar, se inscrever no canal, naquela moralzinha aí pra gente. A gente tá começando agora a botar a casa e ordem dos reviewzinhos, tem mais coisas que a gente vai fazer ainda, que tá atrasadinho, sabe? Mas é porque a gente tava organizando outras coisas também, e é isso, por enquanto, de novo, às vezes dois review por semana, mas daqui a pouco a gente já tá com as coisas mais engatilhadas, outros programinhas legais vão sair, a ver com essa questão de falar de discos e tudo, então é isso, não esquece de dar aquela moralzinha pra gente, e esse foi o outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço, aquele... O quê? Tchau! Foi! Tchau! Tchau!